Que linda ela é! Desce aí pra eu te ver melhor Parece um lobo mal, tá ligado? Caralho Cavalo bonito dela Ai, não me atira não Eu gostei do seu lencinho Da sua roupinha, tá bonita Tá bom Oi amiga, tudo bom? Já chega assim né Ai O cabelo dele O cabelo dele tá bugado Eu acho que é igual É igual É igual Não amiga, é a Cris É Precisa A gente matou o homem cara Cara, eu não gostei não Ai Eita patinhos Quatro, quatro Descansar ao fogo Olha amigo, vou descansar Dá pra cozinhar Vou cozinhar Porra Valeu hein Focosinho aí Ai meu Deus Sério E eu tô gritando Meu Deus Olha meu corpo Amiga Eu não sabia que isso ia acontecer Vai pro fogo agora Vai ficar feio igual eu Tá bom Tchau Eu não acredito que fez isso pra mim Tá bom Ai meu Deus Ai Não Ai meu Deus 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 Foda-se, agora foi. Ah não, fala sério amiga, tu não... Não, eu juro que eu não acredito nisso. Amiga, a culpa não foi minha e eles fecharam as... Como que a culpa não foi tua? Como que a culpa não foi tua? Como? Tu não fiz nada, tu tava... Tu tava numa velocidade absurda e tu deu de cara, o homem matou ele e a gente tá sendo condenados agora. Para de... Não acredita. Saquei o cavalo, o cavalo... Eita, tem uma pessoa olhando. É nessa hora aí que ela ficava fugindo, tipo, sumindo. Que enfriada. Vai pegar ela? Pode pegar. Não! Não é possível, véi. O que é isso? 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 Eu acho que ela foi... Eu acho que ela foi... Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Não acredito que a gente matou a mulher promíscua. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu sabia que ela ia morrer com um chute. Ela é fraca, falta ódio. Ah! Ela só morreu agora. Ah, cara... Ela caiu no cavalo, velho. Ela tava desmaiada só. Ah, mano. Ela tinha caído no cavalo. Aí ela levantou. Eu achei que era um cara. Ela ia fugir. Olha, tem um jogador atrás da gente, tá? Ah, tem um cavalo ali, ó. Isso a gente não vai conseguir comer. Você matou? Não. Ai, eu... Será que eu vou ter que fazer um negócio que eu não quero fazer, velho? Fazer o quê? Oxi. O que ele fez? Ele só te atropelou? Você me atropelou. Claro que não. Tá louco? Eu tô... Não vem me acusar, não, porra. Não fui eu, não. Nossa, que atravessou na minha frente, velho. Ah, tá. Que louco. Ou ela sofre um machismo, ou ela sofre um machismo, mas de outro jeito. Não, sério, eu... Não, sério, eu... Tem uns caras que... Oxi. O cavalo dele, ele agarrou no pulo a chamada. Socorro. Socorro. A demora. A vontade do cavalo, lá. Tô passando mal. Ai, mano. Vamos demais. Ai, meu Deus. Que isso? Que atropelado. Por que pular assim do nada? A gente recebeu um real, velho. Olha aqui, Helena. Um. Camarim. Como faz com o pôr isso no camarim? Isso o quê? Aqui. A luz tá nela. Meu Deus. O cavalo da Helena tá tendo um ABC. Meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Parece um carrinho de bate-bate, esse cavalo. Olha o cavalo da Helena correndo olhando pro lado. Helena? Eu não sei o que ele tá vendo ali. Parece que quebrou o pescoço do cavalo. Olha, ele não olha pra frente, cara. Olha isso. Olha isso, Helena. O que aconteceu com o cavalo? O cavalo da Helena não olha pra frente. Ele tem tipo lá, assim, que ele quebrou as duas. Meu Deus. O que aconteceu? Não, 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 não.